Sabe quem tá falando aqui? Eu mesmo, Ness Capitinga. Ó, a Associação Comercial de Rio de Fora vai promover um jantar empresarial lá no Hotel Trade Center. Lá no Hotel Trade. É! Ó, vai ser dia 16 agora. Quinta-feira. É, meu filho. Dia 16 de março, às 7 horas da noite. Um jantar empresarial. É, meu filho. Associação Comercial, uai. Você vai fartar. O Bahamas, conta aqui a sua presença.